Ele é juiz, júri e carrasco. Ele quer vingança. Ele é... The Punisher. A sede de vingança é, provavelmente, o mais potente combustível do cinema de ação. Vingar a família, vingar o povo, vingar a honra, vingar o cão. Um dos filmes mais lucrativos de sempre chama-se, espantem-se, Os Vingadores. Não é surpresa nenhuma que uma banda desenhada da Marvel sobre um tipo desprovido de compaixão e procurando vingar a morte da sua esposa e filho tenha também merecido não uma, mas três adaptações distintas para o grande ecrã. Vamos por isso conhecer Os Caminhos Tortuosos de Frank Castle na companhia da Fúria Silenciosa de José Alberto Pinheiro, realizador, professor e autor do canal After Images no YouTube. Pop Culture, Cinema, Comics, Cartoons, Ninjas and more. Parecia-nos obrigatória a tua passagem aqui pelo VHS. Olá, José. Olá, José. Bem-vindo aqui ao VHS. Olha, e antes de mais, felicitar-te pelo teu bom gosto. Não só nos convidados que tu tens no teu canal, no teu YouTube, mas por esta escolha, desta grande adaptação em 89, da Marvel, do Punisher, com o Dolph. e felicitar-te por isso, pá, porque se eu tivesse que chatear muito o Daniel para fazer isto, provavelmente isto nunca aconteceria. Se for o convidado a sugerir, um gajo facilita, não é? Exatamente. O Daniel baixa logo as calças. Tem, de facto, um filme que me marcou imenso. Era miúdo quando o filme estreou, foi um filme que antecipei imenso. Era fã de banda desenhada, era uma das minhas personagens favoritas pela sua objetividade e simplicidade. Quando soube que ia sair um filme do Punisher, andei em pulgas o tempo todo para ver o que é que ia sair dali. Eu descobri o teu canal porque nós, há uns tempos, entrevistámos o realizador Sam Furstenberg, o realizador do American Ninja, e às tantas ele partilha uma outra entrevista com um outro fulano que tinha um canal de YouTube, que por acaso era português. Eu assim, mas espera lá, há outro gajo em Portugal que foi falar com o Sam Furstenberg. E depois eu abri o teu canal, e descobri que tu tens ali, como o Paulo tinha dito, uma coleção incrível de malta, muito ligada ao cinema dos anos 80, cinema da ação dos anos 80, e também de animação. Tem lá uma série de mestres de animação e de séries de anos animados também dessa era. O Sam Furstenberg é, de alguma forma, a nossa casa-pia comum, porque ele tocou-nos a todos na infância, não é? Principalmente com o Revenge of the Ninja. Esta cena do canal foi uma espécie, uma espécie não, foi uma terapia durante a pandemia, basicamente. Estava aqui a flipar, em casa. Sou professor, e entre outras disciplinas, sou professor de História de Cinema e de Análise de Filmes. Onde? Na Esmade, no Politécnico do Porto. Ainda recentemente, entrevistaram um ex-aluno nosso, o João Gonzalez. Olha, pois é. Foi mesmo há pouco tempo, sim. Boa, boa. Esta área do cinema, da qual o canal se ocupa, é uma área que não entra muito facilmente na componente académica, como vocês devem imaginar. Ou seja, nós passamos por ela, mas não temos propriamente tempo. Para estar a analisar ninjas e os filmes do Van Damme numa faculdade. É só os grandes clássicos. É só os grandes clássicos, não é? Aqui foi mais um processo de retornar a uma época de maior ingenuidade e de maior encanto, principalmente com os videoclubes, até mais com o cinema, de certa forma, se bem que muitos destes filmes vi-os no cinema. Neste caso específico, do filme que vamos falar hoje, eu fiz um acordo com o dono do videoclubo, em que basicamente eu ia levantar aos correios um X número de cassetes e ele garantia-me que mal chegasse o filme, que eu era o primeiro a levar o filme comigo. Boa, tinhas uma cunha. Mas trabalhei para isso. E a levantar os filmes aos CTT. E a levantar os filmes aos CTT. Mas voltando à questão do canal, foi mesmo uma viagem também um bocadinho à infância. E a esse tempo, pronto, de um encanto com um cinema que, apesar de todas as fragilidades que podem ser apontadas, tinha uma magia diferente. Havia um risco maior, um medo menor da crítica e do risco do próprio exagero, que tornava estes filmes mais surpreendentes, mesmo que estivéssemos a falar de filmes low budget, sem grande produção. E com uma ligação muito grande, como também referiste, à animação, que é uma área que também me é muito querida. E aqui o meu interesse não foi tanto ir em busca os grandes mestres da animação contemporânea ou coisa que o valha, foi falar com aqueles que eram, no fundo, os meus heróis quando eu era miúdo. As séries que me marcaram, o Women and the Masters of the Universe, que tive a oportunidade de conversar com o Tom Cito, que embora se tenha transformado posteriormente numa lenda da animação americana, porque, entretanto, esteve envolvido em inúmeras produções de grande destaque, o Rei Leão, a Bela e o Monstro, foi ele que criou o Monstro da Bela e o Monstro da Disney. E o ano passado revi as quatro temporadas do E-Man com os meus dois filhos mais pequenos. E, por incrível que pareça, eles gostaram, não foi forçado. Os meus dois filmes de Natal obrigatórios é o It's a Wonderful Life e o especial de Natal do E-Man continua a ser. Há um especial de Natal do E-Man? Sim, sim. Para quem quiser, quem quiser saber isso tudo, é só procurar o quê? After Images no YouTube? Qual é que é a forma mais rápida de lá chegar? Eu creio que sim. Porque ele tem lá um manancial de coisas para descobrir. Isto se calhar é melhor até ir pelo tag, que é o arroba já pinheiro. Já está pinheiro. Frank Castle é um polícia dedicado que vê a sua vida reduzida às cinzas quando a sua família é a vítima de um assassinato que era dirigido a si. Frank sobrevive e refugia-se nos gotos, onde recupera e planeia a vingança da sua família e ao longo de cinco anos Frank ataca as várias famílias da máfia, deixando-as à mercê de um novo grupo rival que chega à cidade, o Yakuza, que se aproveitam da situação para raptar todos os filhos de todos os líderes mafiosos como garantia para exigir o controle de todas as operações do tráfico de droga. Mas no volte-face, Frank alia-se a Gianni Franco, um dos barões da droga, para recuperar as crianças, reféns do Yakuza. José, tu lembras-te quando é que viste este filme para a primeira vez? Eu lembro, foi precisamente em casa, depois de ter deitado a mão à cassete acabada de chegar. De resto... A cassete Fúria Silenciosa. Fúria Silenciosa que é um filme também do Chuck Norris de 82. São aquelas traduções que nós às vezes temos que levar com elas e eu estive completamente convencido até há dois anos ou três atrás que o filme tinha sido direto para vídeo e entretanto estava a conversar. Eu acho que nos Estados Unidos foi. No resto do mundo é que não. Nos Estados Unidos nunca estreou teatralmente. Pois sim. Mas aqui estreou e eu sou através de um francês, curiosamente. Um francês que está a desenvolver um livro e conto-lhe a história como eu a vivi. Zé, olha que o filme estreou. Que eu saiba não. E ele manda-me um scan dos anúncios que vinham nos jornais. Aliás, esse scan salvo o erro é do voyeur da tela. Ah, ok, ok, ok. Sim. E pronto, e foi uma surpresa porque eu sempre pensei que tinha sido direto para vídeo aqui também. Eu tive acesso a uma VHS que era um colega lá de escola no ciclo que tinha comprado o VHS ou comprado ou alugado do videoclube. E depois o gramado do videoclube também. Não, 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 não. Mas depois o que é que acontece? Ele leva a cassete para a escola e depois aquilo começa a passar de mão em mão, não é? E eu tinha a felicidade de já ter um videogravador e com um vizinho meu e um cabo de 21 pinhos tratámos de arranjar umas cópias e então posso dizer que foi dos filmes mais vistos lá em minha casa durante 4 anos, 3, 4 anos. Era um dos filmes era Easy Star Wars era um dos filmes mais vistos lá em casa e eu sabia as falas todas de cor daquele filme Tu sabias já do Fúria no bairro japonês tu sabias? Sim, 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 sim. Havia vários filmes recorrentes dos quais eu sabia as falas todas então o Broken Arrow ou não? O Brokeback Mountain Ah, não, desculpa. Não, o Perseguição Sem Tréguas o Art Target do Van Damme eu sabia os diálogos de todas as personagens todas nessa fase eu tinha 10 ou 11 anos eu era um grande fã BD do Spider-Man eu consumia tudo o que era Spider-Man e de facto via em algumas edições a personagem do Punisher que aparecia mas eu sempre senti que era um personagem menor e era um personagem um vilão menor Aparecia uma data de BDs de outros personagens e era o Punisher o Punisher aparece pela primeira vez no Homem-Aranha o Punisher foi criado pelo Jerry Conway em 70 e tal e era um antagonista em 74 se não me engano ele saiu no The Amazing Spider-Man na edição número 129 em Fevereiro de 1974 Era uma quarta-feira estava um dia de sol Exatamente Mas a verdade é que mesmo na banda desenhada o Punisher só vai ganhar verdadeira expressão em 86 com uma minissérie desenhada pelo Zeke Sim quando começa a ganhar um lugar no pódio ia ter a sua própria edição não é? Ia ter a textura que nós hoje conhecemos porque até essa minissérie o Punisher era muito como tu estavas a descrever era ali uma personagem secundária que aparecia não tinha grande grande espessura Ele para mim ele era um mercenário eu nem sabia eu nem sabia daquela background story da família dele para mim era um mercenário Este lado mais obscuro da personagem aparece com esta minissérie que depois lança a personagem durante os anos 80 e no início dos anos 90 das personagens mais populares da Marvel e das que mais vendia chegaram a existir três três títulos em simultâneo creio primeiro houve a minissérie esta tal minissérie que lança a personagem depois começa a ter a sua própria revista o Punisher depois há o Punisher War Journal e depois vem o Punisher War Zone Vocês conseguem-me explicar porque é que esse personagem teve de facto uma época de ouro porque eu sou-vos sincero eu só vi os Punishers mais recentemente e não consigo perceber assim qual é o apelo do personagem porque para mim ele é só um gajo é só um gajo com muitas armas e depois ele enquadrado num ambiente de super-heróis ele parece um bocadito tipo a personagem da Scarlett Johansson na Marvel também que é só uma gaja São humanos que podiam ir aos Jogos Olímpicos é isso são humanos que por acaso têm um dom muito específico mas tudo bem Qual é que é o super-poder do Batman? Não, basicamente é ter muito dinheiro o Batman é ter muito dinheiro e pode investi-lo porque os gadgets dele são mesmo muito aparatosos a do Punisher comparativamente um grunho cheio de armas pronto a aviar os maus é um cowboy é um yojimbo é aquela representação do homem comum que um dia flipa basicamente Tu és ali nos anos 70 a grande ressaca do sonho hippie o sonho hippie acaba começa a grande ressaca desses tempos de flower power que é marcada por uma situação política bastante conturbada nos Estados Unidos e que vês surgir logo no início da década de 70 filmes com Modern Theory pouco mais tarde o Death Wish só vigilantes esta ideia do vigilante começa a ganhar uma força muito grande com relação com a própria realidade nos Estados Unidos durante os anos 80 existiam e durante os anos 70 existiam grupos organizados de vigilantes por exemplo no Metro e havia esta ideia de tomar a justiça pelas próprias mãos torna-se extremamente popular porque um país mergulhado mergulhado num caos criminal e isso vai-se refletir muito depois na forma como os cómics vão ficar mais dark sim sim é um reflexo da realidade mas extrapolado eu sei que a maioria dos fãs da personagem tem aqui algumas questões em relação a este filme por um dos motivos é ele não usar a caveira ao peito a caveira que é emblemática da personagem é o que lhe dá assim alguma distinção eu compreendo isso mas eu não acho que tenha que ser não acho que tenha que ter esse peso e esse relevo por aí porque como eu estava a dizer anteriormente eu fui ver este filme sem conhecer muito o background desta personagem então para mim eu estava a começar quase estava a rasa eu sabia apenas que era um personagem menor que aparecia nas BDs do Homem-Aranha e pouco mais do que isso então para mim isso não fez diferença em relação àquilo que eu estava a ver aliás este filme tanto podia-se chamar The Punisher como podia ter outro título qualquer como não vi o filme dessa maneira vi um filme de ação com entretenimento com uma edição fantástica com uma fotografia bem esgalhada para os padrões daquela altura eu acho que o filme estava muito bem feito estava ao nível de qualquer filme de ação ali entre a primeira liga e a série B nota-se que o filme tem um orçamento mais reduzido mas independente disso eu acho que eles fizeram um bom aproveitamento do orçamento que tinham tem vários quadros de ação que eu acho que estão bem esgalhados senti-me preenchido enquanto fã de filme de ação que era um filme de ação que eu estava a ver e o Dolph naquela altura estava a começar estava a começar o nome dele já era algo a ter em conta no videoclube depois do Rocky IV e então isto era um solidificar da carreira dele e do género em que ele começou a ser reconhecido tirando só ali a adaptação live action do E-Man que nunca estávamos a falar aqui do personagem do E-Man tirando essa vertente mais do fantástico o Dolph começou a cunhar um caminho no género da ação desde cedo e esta para mim era uma entrada muito válida na carreira dele naquela altura o filme marcou-me muito na altura na altura eu era miudinho mas retornei ao filme muitas vezes depois e continuo a achar que é um filme que tem muitas qualidades e um filme extremamente maltratado concordo injustamente ignorado e injustamente enxuvalhado até nota-se perfeitamente que não é uma superprodução de resto este filme só é feito porque o estúdio tinha benefícios fiscais que só podia ir buscar se fizesse este filme e eles tinham de fazer este filme e tinham de fazer este filme na Austrália ainda por cima eles se escolheram na Austrália antes do Matrix e a Nicole Kidman esteve quase 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 a entrar ah sim olha ele estava a fazer o Calma de Morte em 89 ainda bem que ela fez essa opção o Punisher também ia ser o Christopher Lambert hoje em dia que tu és professor e que tu falas nos grandes clássicos com os teus alunos reveres este filme e gostares tu sentes alguma culpa é um guilty pleasure para ti malta hoje em vez de falarmos no Citizen Kane vamos falar no Punisher exato não eu insisto muito numa ideia de uma pluralidade no cinema acho completamente absurdo esta ideia de que só há um cinema sério há um elite um cinema de elite qualquer obra escapista é necessariamente má não consigo não consigo compreender isso compreendo que não estou perante um Citizen Kane como como diziam há pouco tem planos muito acima daquilo que nós estávamos habituados a ver no cinema de ação da época estou-me a recordar particularmente de um plano de sequência quando ele vai lá dar cabo de um casino ilegal que é particularmente interessante esse plano e nota-se que é feito por alguém que sabe de cinema o Gol Blat sabe muito 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 cinema tu tens ali muitas sequências que a forma como foram gravadas e editadas porque tu gravas a pensar na edição e a forma como elas já foram gravadas e tu agora falaste de uma cena específica que é a cena do assalto àquele jardim da mansão no comando é quase uma transposição a forma como foi filmada e como está editada dos grandes planos a metrida na mão e os grandes planos das máquinas das slot machines a estourarem obviamente que não era num jardim mas a forma como foi filmada e o tipo de planos sequência que ele usa ali é muito semelhante ao comando José tu tens uma entrevista com o Mark Goldlatt que o realizador no teu canal no caso específico da entrevista por exemplo nós conversamos lá sobre um aspecto que se liga muito com a percepção de ser um filme que pode ser visto fora da ideia do fã dos cómics ou do fã do fã da personagem porque o próprio Goldlatt não era um grande conhecedor do Punisher quando esta propriedade lhe cai nas mãos e havia aqui alguns nomes importantes que estavam por trás da produção talvez o mais importante o produtor o Robert Mark Kamen que é o criador do Karate Kid e aqui havia uma aposta que ele viu aqui uma oportunidade de poder também dar um salto para a realização sendo que um aspecto mais obscuro menos conhecido da carreira do Goldlatt é que ele foi um second unit director no RoboCorp mas eu acho que faz sentido eu acho que tanto os diretores de fotografia como os editores quando tu tens uma produção de orçamento mais reduzido e precisas dar oportunidade a alguém para dar o salto para a cadeira da realização acho que são são as pessoas ideais a quem recorrer porque o traquejo que tu ganhas a realizar uma segunda unidade a editar ou a fotografar dão-te um know-how que eventualmente um estreante não terá e para um produtor eu acho que talvez seja uma aposta mais fiável quando tu tens um orçamento reduzido do que estar a apostar num desconhecido acho que para o Mark Goldblatt isto era uma coisa que ele quereria porque ele agarrou isto com unhas e dentes e nota-se o production value que está espelhado no ecrã é muito superior ao orçamento que ele tinha e nota-se que isso só se consegue quando tu entregas de corpo e alma ao trabalho que estás a fazer se bem que ele não fez muitos mais filmes pois não o que é que ele tem verdade mas isso tem a ver mas isso a questão tem a ver é com o resultado nas bilheteiras deste filme ninguém lhe deu outra oportunidade porque talento o homem tinha ele fez um outro filme mas é um outro filme um bocado diferente emocionalmente isto foi muito muito duro para ele a forma como foi tratado pelo mercado americano em termos de timing tinha um lado perfeito porque o grande o grande boom do cinema de super-heróis em 89 com o Batman do Tim Burton tens os super-homens anteriores que foram filmes com grande impacto eu acho que esta personagem não era conhecida do mainstream perguntavas há pouco ok porque é que ele não realizou mais acho que realmente ele não realizou mais mas se nos formos a focar no que ao cinema da ação diz respeito há poucos montadores que tenham um currículo os dois os dois terminadores implacáveis como editor o homem é uma lenda tens os dois os dois terminadores implacáveis tens o Rambo 2 tens o Armageddon tem aqui o Troilize tem o Starship Troopers tem o Bad Boys 2 a personagem dentro do meio da banda desenhada era das personagens que mais vendia da Marvel mas concordo contigo para um público mainstream abrangente não o seria porque ele não é propriamente super ele é super psicótico do resto eu acho que até a própria história deste filme é uma história dinâmica e depois é a história de vingança não é? porque é sempre que é o prato do dia neste tipo de cinema e tens aquele twist e tens aquele twist que é vinga-se das famílias mafiosas e deixa-as tão debilitadas que ao longo de 5 anos matou 125 gajos and counting exatamente que é o que ele diz na prisão and counting era apenas work in progress ah era isso era work in progress desculpa não era and counting e então ele deixa estas famílias tão debilitadas que permitem a entrada do jacuzzi e permite que inocentes sejam castigados os filhos dos mafiosos não têm culpa de serem filhos de quem são então há ali um volto de face não vê as consequências daquilo que faz não é? há sempre um lado negativo e ele não ele não antecipava era que debilitando as famílias mafiosas que estragasse o suave equilíbrio dos mafiosos acabasse por ser um mal maior exatamente acabasse por ser um mal maior de alguma forma o crime o crime americano é um ecossistema não é? ele chegou ali e trupou o ecossistema completo não é? e depois e depois é aqui que há uma espécie de alien versus predator em que o meu inimigo o teu inimigo como é que é? o nosso inimigo sim o teu inimigo cara acertamente também me está a dar uma branca como é que é essa mas é ao contrário o inimigo do meu inimigo meu amigo é deve ser qualquer coisa assim deve ser isso deve ser uma coisa desse género pronto ele alia-se contra o chefe da máfia ali local que é o Gianni Franco mas isso aí é já na parte final não é? sim mas aquilo é um acordo que nós sabemos que a dada altura vai acabar mal não vai durar não vai durar muito sim a partir do momento em que um obtenha aquilo que quer vai matar o outro isso sabe-se que é uma amizade uma amizade entre aspas a prazo mas a questão é este twist dois gajos que são inimigos jurados de morte tem que se aliar para salvar as crianças do Yakuza nesta altura havia uma febre de ninjas havia uma febre de tudo que era artes marciais havia e tu metes isto aqui à amostura metes o Yakuza aqui à amostura e tu percebes que é é uma máfia oriental que parece que apesar de ser ancestral parece que está mais evoluída de alguma forma sim porque usa laminas e eles dizimam dizimam os seus inimigos por acaso há uma coisa engraçada é que há lá dois lutadores japoneses com quem o Dolph luta e eles não percebiam inglês e eles não sabiam quando parar então eles lutavam a sério porque o Budo a forma como eles foram ensinados é que não há lutas fingidas eles tinham que lutar a sério então eles em todos os takes eles davam mesmo porrada a sério no Dolph ai ai para para ele viu-se um bocado de negro para conseguir fazer as cenas lá com eles e ao final do dia também são dois gays são dois gays que estavam lá naquela casa em que aquilo é tipo videojogo eles vão passar de nível aquela que é tipo parede de papel parede de papel exatamente é que eles matam matam 30 gays e não há buracos nem sangue buracos nem sangue em lado nenhum mas opá mas eu eu gosto genuinamente de toda a ação deste filme e tem uma uma perseguição também de nas ruas que ele vai a conduzir aquele camião não é? que é assim também uma cena muito aparatosa mas o filme para mim tem sempre aquela sensação que está mesmo preso por arames tu sabes que este filme está a esticar o orçamento ao máximo é pá não sei eu nunca senti isso eu não estou a dizer que seja mau mas tu sentes que o filme está a tentar esticar o máximo que pode com os meios que tem o cinema é e sempre será smoke and mirrors é tu venderes um peixe não é? mas por trás ele já não tem carne já é só a espinha que lá está dentro não é? só interessa o que aparece no ecrã tudo o que está atrás é só o que tu vês já só no novo milénio é que voltaria a ser adaptado para o grande ecrã em The Punisher O Vingador e aqui a história é basicamente a mesma não é? mas desta vez agora tem uma origin story é isso tem uma história de background muito mais profunda em que vemos Frank numa missão onde ele é um agente infiltrado numa rede de tráfico de armas a operação até corre bem mas para o filho de um kingpin da droga a coisa não correu tão bem e ele morre esses eventos motivam a vingança sobre Frank e a sua família Frank depois do ataque à sua família é salvo das portas da morte e transforma-se num vigilante à procura de vingança bem desta vez o personagem é interpretado pelo Thomas Jane e é realizado pelo argumentista Jonathan Henslicht que escreveu alguns clássicos como novamente o Armageddon já viste eles eles quase que passaram aqui o testemunho o Mark Goldblatt e o Henslicht eles trabalharam os dois no Armageddon e em funções que o realizador habitualmente não tem que é como argumentista e editor quer dizer argumentista ainda vai tendo há muitos argumentistas realizadores mas não no cinema de ação diria certo ele escreveu O Santo o filme e alguns episódios da série o Indiana Jones jovem o jovem Indiana Jones há as crónicas Exatamente eu para mim aqui o Thomas Jane tem provavelmente o visual mais adequado ao personagem e a história de background aqui um pouco mais elaborada mas é aqui que para mim terminam os pontos positivos em relação a este filme que eu acho que nem a presença do John Travolta nem da da belíssima Rebecca Romgin são suficientes para salvar este filme de ação e de algo que para mim são extremamente medianos eu senti que o filme quase não parece uma adaptação de um filme de banda desenhada e mais uma vez à semelhança do Punisher do Dolph eu acho que é mais ou menos um filme que está a tentar esticar o melhor que pode o pouco orçamento que tem porque este filme quase não tem cenas de ação está muito bem filmado e tem imensas qualidades técnicas e coisas boas eu consigo ver coisas boas neste filme e na realização deste filme mas acho que o filme depois perde eu achei um filme preguiçoso eu achei um filme preguiçoso em algumas coisas não tem não tem muita chama o filme não tem aquela energia que precisava ter eu acho vocês lembram-se da mansão do John Travolta lá no filme tem uma espécie de uma arcada de entrada na rua ao longo do filme eu só desta vez é que tive esta percepção da última vez que o vi que foram há poucos dias quantas vezes é que eles entram e saem então eles entram e saem e é filmado do mesmo ângulo só os carros é que mudam 4 ou 5 vezes 4 ou 5 vezes no mesmo dia aquilo foi gravado na mesma noite alugaram a mesma casa alugaram aquela casa só lá tiveram durante um fim de semana e a câmara estava ali no tripé a câmara estava ali no tripé pronto reparem nisso isso para mim foi o resumo de tudo o que foi a motivação a fazer aquele filme mas olha eu gostei do Thomas Jane como Punisher eu também achei que ele visualmente vestia bem o personagem eu só vi este filme uma vez e testei por isso eu acredito que o filme tenha muitas qualidades já não te lembras quais não é? mas siga não gostei efetivamente do filme lá está também pela ligação emocional que tenho à personagem achei uma versão extremamente higienizada o realizador o Jonathan Enslig é que disse que nunca mais voltava a meter numa destas e não porque acho que ele não realizou mais nada ou realizou não sei eu acho que não fez recentemente um filme que também não é grande coisa com o Liam Neeson The Ice Road mais ou menos um camionista sim sim já sei qual é o filme mas o filme pronto sofre ali de uma série de problemas mas pronto disse que considera-se o melhor do que este se calhar mas ele disse que não se voltava a meter numa adaptação deste género porque nunca conseguiria agradar à crítica e aos fãs porque os fãs acharam o filme demasiado levezinho como tu estavas a dizer e a crítica achou o filme demasiado pesado portanto o gajo é uma versão muito muito desinfetada mas olha lá o primeiro também é o do Dolph Lundgren também é um bocadre a violência mesmo a característica da própria personagem o Dolph não é propriamente um shakespeariano não é? não é esforça-se ali por dar uma profundidade este tem mais drama este tem mais drama e a própria ideia do subterrâneo que é uma ideia cartoony mas que tem também um subtexto em que ele tem aquele monólogo que está todo nu está todo nu a fazer aquele monólogo a dizer oh Deus eu pergunto-te porquê porquê tudo isto mas agora será que tu arranjaste a tua resposta em mim? eu sou a extensão da tua vivência tipo quem é que vai viver para os gotes? as tartarugas ninja eu estou completamente desfeito para onde é que eu vou? vou para os gotes não não é uma ideia muito fantasiosa o gajo morria de tétano ao fim de dois dias esse tipo de situações na minha opinião é que é que tornam retornando ao início da nossa conversa o cinema desta época tão interessante em que não havia essa coisa do epá isto não podia acontecer epá este salto que o gajo deu não é possível este carro tudo é permissível porque tu estás estás a fazer um pacto não é? com um pacto invisível com aqueles criadores em que vais fazer vais aceitar o que eles tiverem não é? achava que o a inclusão do John Travolta neste filme iria ser uma vantagem epá e não foi uma vantagem não só não foi uma vantagem como quase que acho que foi uma desvantagem porque a personagem dele é um vilão tão estereotipado eu já não o vi há tanto tempo que eu gostei de o voltar a ver pá sabes agora ele não é mau ator ele até obviamente que ele não é mau ator mas é aquela personagem está feita de uma forma tão desinspirada e depois é o guião em que o Punisher vinga-se fazendo com que o vilão aqui interpretado pela outra volta mate as pessoas à sua volta sim sim ele engana um dos capangas dando-lhe pistas erradas é isso ele usou um capanga pronto exatamente epá e depois no fim toda aquela cena climática final que é um pouco western que faz-me lembrar um filme western quando o gajo é arrastado pelo carro sim sim toda essa cena é extremamente anticlimática e quando o gajo vem lá vem lá a sair lá do edifício e a dizer Howard Saint e depois dá-se ali aquele duelo quase westerniano que nota-se não é neste que a música até fica tipo western mesmo por acaso agora não me recordo conhece a ideia o orçamento se calhar não foi assim tão grande quanto isso é tu tens ali aquela cena do parque de estacionamento tu tens carros reais tu tens carros miniaturas e tu tens carros CGI e estes três estas três versões da cena explodirem e nenhuma delas é bem realista e depois aquilo na edição não funciona deviam ter ido chamar o golo de lado para editar isto e depois tem aquela cena final desde o corvo aquela cena do faz a chama faz o desenho da caveira é pá já me tomou para mim ficou tão já está fora de tempo é pá assim completamente pronto agora tem que ser vocês a safarem porque The Punisher Warzone este eu não vi saltamos quatro anos e viajamos até 2008 2008 e que é realizado pela Lexi Alexander opa e aqui basicamente eu só vi este filme duas ou três vezes que é mais do que tu né Daniel ah sim sim são duas ou três vezes mas já foi há bastante tempo já foi há bastante tempo bem aqui Frank Castle luta em guerra aberta contra um arquivo inimigo que é o Jigsaw e nós percebemos como é que o Jigsaw se transforma em Jigsaw mas muito honestamente acho que este vilão é uma caricatura eu percebo que aqui já estamos numa era após os Batmans do Joel Schmacher sim em 2008 nós já estávamos com com os Batmans do Nolan sim 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 mas acho que aqui a abordagem foi mais a Joel Schmacher em que tem e o Miles também não é por isso mas é porque as personagens são um bocado caricaturescas mas se calhar não era isso que faltava over the top para distinguir é tudo demasiado over the top de alguma forma então aquilo que eu sinto é que tu tens ali uma personagem que não era uma personagem forte e que se torna o vilão principal do filme e depois eu não percebo bem como é que ele passa de uma personagem que não é assim muito forte que passa para ser o vilão principal do filme mas depois em contrapeso acho que tens o Punisher mais Punisher que eu alguma vez vi no grande ecrã apesar do Ray Stevenson fisicamente eu acho não terá o perfil mais adequado mas aquilo que eu vejo no ecrã é uma carnificina total é um over the top que eu acho que é aquilo mais representativo do que é os cómics do Punisher eu acho que de todos os Punishers este se calhar é o mais fiel à personagem dos cómics da banda desenhada sim o que não é não faz dele necessariamente um melhor filme eu não sei eu estou a falar honestamente eu acho que é melhor do que o de 2004 mas acho que é mais estilo do que substância apesar de tudo acho que eles eles tecnicamente foram na direção certa visualmente também agora acho que a história já não me marcou da mesma maneira acho que a história ficou muito aquém daquilo que este filme poderia ter sido acho que acho que as personagens não são tão memoráveis os vilões não são tão memoráveis porque um antagonista tem que ser tão forte como o protagonista e acho que estes antagonistas não davam relevo ao protagonista apenas isso eu concordo com muito do que o Paulo referiu eu acho que é um filme superior ao de 2004 e é um filme que não sendo um filme extraordinário e tendo como grande calcanhar daquilo o argumento é um filme que tem algumas características únicas é um filme que se destaca visualmente é um filme hiper estilizado que se aproxima muito que lá está de uma experiência de fronteira com a banda desenhada muito em virtude da direção de fotografia também a violência gratuita coaduna-se coaduna-se com o universo da personagem acho que é um filme que pode não não é um filme brilhante mas é uma experiência visual particular e nesse sentido merece ser referido quanto ao autor também concordo que a prestação de ele é bastante convincente para quem acompanha a banda desenhada é de facto representativo da transformação do Punisher ao longo dos tempos este é um Punisher mais do Garth Ennis do argumentista do tipo que depois fez o Boyce não é e que está aqui refletido mas o que eu destaco mais neste filme é mesmo a componente visual e esse universo hiper estilizado o Jigsaw o vilão ser tão caricatural é algo que não funciona e que de facto puxar ali o limite um bocadinho do cartoon no seu sentido mais infantil enquanto que a direção de fotografia não é por aí que ela vai a direção de fotografia transporta-nos para um universo principalmente um universo de cor que é muito particular num filme de ação e nesse sentido acho que é a coisa mais memorável do filme e tem o Wayne Knight estou aqui a ver já estou com pena de não ter visto verdade o Newman verdade o Newman e só para também dizer que este filme não é uma sequela isto é um reboot sim sim cada um dos três filmes são independentes mas muita gente acha que este filme é uma sequela do 2004 e não é que era para ser não é? havia pelo menos essa ideia e depois é que o Thomas Jane não regressou sim mas só o título acho que é bem para os fãs será sugestivo que é um quebrar e é uma mudança aqui de registro o Warzone é uma outra linhagem do Punisher deixem-me falar aqui noutras noutras aparições mas do Punisher porque o personagem no cinema curiosamente neste caso no cinema animado deu uns lá mirés e eu estou a falar de dois filmes da anime que são o Iron Man Rise of the Technovora e Avengers Confidential Black Widow and Punisher que ambos embora não sejam titulares do personagem ele aparece por lá a dar uma mãozinha e eu não fazia ideia que havia filmes anime da Marvel depois o Thomas Jane pode não ter regressado para uma sequela mas regressou ao personagem numa curta em 2012 chamada The Punisher Dirty Laundry que inclui também o Ron Perlman no elenco algum de vocês viu esta curta? não não vi aliás eu até julgava que isso era um fan made agora no caso dos videojogos tenho aqui a dizer que o Punisher tem uma presença constante já desde 1990 ao aparecer numa série de consolas e até no Game Boy por exemplo a versão Beat'em Up para Arcade e Sega Genesis o Frank Black defronta o vilão Kingpin que veríamos mais tarde interpretado por Vincent Donofrio na série Daredevil onde por acaso o Punisher da série faz também um crossover mas da série já vamos falar daqui a pouco realce também aqui o jogo de 2004 com o mesmo nome da Punisher para a Playstation 2 que é uma adaptação mais próxima do filme do mesmo ano já que o ator Thomas Jane regressa para dar voz ao personagem portanto não havendo uma sequela em filme há uma curta e há um jogo que funciona aqui como extensão do filme de 2004 do Thomas Jane o último título é de 2009 e desta vez é um subproduto do filme do mesmo ano o Punisher Warzone e é um multiplayer cuja crítica não foi favorável e talvez por isso o jogo nunca tenha tido lançamento em formato físico e pronto imagino que nenhum de vocês já uma vez tenha posto os dedos em algum destes jogos não apesar de eu ter posto os dedos em muitos Game Boys na altura não te passou o Punisher pelas mãos não era mais Donkey Kong e Super Mario muito bem pronto acho que podemos ir à série então entretanto aparece aqui um produto mais recente e se calhar o mais bem sucedido de todos alguma vez sobre o Punisher pelo menos tirando as bandas desenhadas obviamente alavancou muito bem a carreira do John Berntal a série de 2017 eu sei que está a ser um sucesso mas eu confesso já acabou já acabou teve duas temporadas teve duas temporadas não foi? esta série se calhar é assim o produto mais bem sucedido também porque tem aqui o carimbo Marvel e vem aqui agarrada a Disney o carimbo Marvel mais atual só isso basta logo para uma série mesmo que a série seja um flop ou um fiasco vai sempre ter um público curioso para espreitar e ver o que é sim e a distribuição é outra é outra claro José tu viste o que é que estás a dizer da série acho que foste o único José que viste a série portanto agora és tu que vais ter de explicar o que é que acontece aqui eu sendo sendo fã de banda desenhada curiosamente não suporto a maior parte dos filmes sobre personagens de banda desenhada ou seja acho que há universos que funcionam melhor no papel do que no ecrã e que não há grande propósito colocar no ecrã no caso do Punisher acho que vale a pena colocá-lo no ecrã não vi tudo de todas as adaptações que já se fizeram de personagens da Marvel mas das adaptações que vi considero que a mais feliz até hoje é a série do Daredevil na Netflix que é precisamente onde se estreia a personagem do Punisher onde se faz o ensaio para trazer o Punisher para uma série em nome e aqui é uma atualização da personagem do contexto portanto já não tens o veterano do Vietnam já vem de outros conflitos mais recentes e está uma série extremamente interessante e fiel e fiel à personagem com uma preocupação que também é característica da nossa época de ter uma contextualização maior da perturbação mental da personagem também é uma série eles têm que arranjar mais temas uma humanização maior dos conflitos internos pode não resultar da melhor forma numa personagem destas que é uma personagem a preto e branco que funciona também na minha opinião por ser uma personagem a preto e branco ou seja há aqui um lado muito básico que não é necessariamente negativo na personagem mas como num todo a série é muito boa e vale a pena o ator o John Bernthal faz um papelazes eu tenho um problema com este ator não é um problema na verdade é uma mais-valia dele o gajo tem um typecast eu só o apanho a fazer-te sacana aquele tipo de gajo que tu se olhas para ele da maneira errada levas um crenco mas tu sabes que na vida real ele era assim então não é só agora eu já tenho apanhado mas ele hoje hoje não é assim desde que ele casou e tem um filho e não sei o que ele acalmou imenso mas as histórias que ele conta é histórias de bullying na rua mas já já numa fase adulta e já ali pré-fama o gajo só tem histórias dessas de rua e de violência de andar aí ao sopapo à tortilha de direito muito bem José muito obrigado por teres juntado a nós nesta converseta e espero que venha aí outra pandemia para tu teres tempo para continuar a alimentar ali o teu canal porque aquilo vale bem a pena sim 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 também gostei muito de lá esteja ali pessoas para mim é pá tem muito sumo e eu gosto de ouvir sempre estas pessoas da velha guarda e se quiserem ouvir a entrevista com o realizador do Punisher de 89 Mark Goldblatt passem lá pelo canal que o nosso amigo José estará lá que inveja gostava muito também de ter conversado com ele e é desta forma dando o peito às balas que concluímos este podcast não se esqueçam de demonstrar todo o amor que têm por nós visitando e subscrevendo as nossas páginas Facebook Instagram Spotify Apple Podcasts deixem os vossos comentários interajam connosco perguntam ao Daniel quando é que o sofá dele está livre para marcarem as vossas férias pronto já sabem é só ir ao Airbnb e procurar exatamente e fazer um couchsurfing então vá mal até a próxima tchau José obrigado até a próxima tchau 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 tchau